A CIDADE NO BRASIL Coloquei no seu drink Duas doses de licor pra você relaxar Você relaxa Então joga pra mim Eu tenho a fórmula perfeita pra te ver gozar Pra te ver gozar Aqui pensando no teu beijo Lembro como é doce coisa igual não tem Quanto tempo eu não te vejo Mas em você cada detalhe nego eu lembro bem Tu sabe bem que é meu desejo E aquilo que eu preciso é só você que tem Mares e mares atravesso Pra ficar com quem me quer também Hey gata, vamo fugir daqui Bem longe a maldade não atinge Toda nua correndo ao pôr do sol Ela quer namorar à beira-mar Hey gata, é tão bom te ter aqui Confesso, há um tempo andei perdido Rodeado de gente eu me vi só Meu caminho encontrei no teu olhar Coloquei no seu drink Duas doses de licor pra você relaxar Você relaxa Então joga pra mim Eu tenho a fórmula perfeita pra te ver gozar Pra te ver gozar Ainda tem pedaços de você e mim Só que eu mal sei falar de amor Amar também é deixar ir Mas você ficou Que prazer te ter aqui Entre o tempo e a dor Te ensinei a voar E nem me preocupei se era o fim Fala comigo Como se não houvesse mais um amanhã Hoje eu sou seu Djavan Eu te devo Mesmo que nos restes Só um pouco mais que duas doses Vamos aproveitar o momento Pra te deixar leve Coloquei no seu drink Duas doses de licor pra você relaxar Você relaxa Então joga pra mim Eu tenho a fórmula perfeita pra te ver gozar Pra te ver gozar E aí E aí E aí E aí E aí